Fala galera, tranquilidade. Esse vídeo será dividido em dois vídeos, o que não faz muito sentido, porque vocês estão vendo apenas um vídeo, o que também não faz sentido algum, mas tudo bem. Galera, eu perdi minha introdução, isso é uma merda. Eu tava com o Thanatos no PC, como eu já tinha dito, e realmente eu tava comendo tudo que é coisa do PC. Pra vocês terem noção, o Paint, cara, o Punch, foi destruído. Galera, peguem suas roupas antes de atender o telefone perfeito. Vou pegar, já que tinha comum aqui do vídeo. Esse vai ser um vídeo também lotado de cortes. Beleza, beleza. Vamos saindo lá fora. Pois bem, esse vai ser um vídeo lotado de cortes. Pô, vem. Vai ser um vídeo com bastante ação e tal. O vídeo tá esperando a gente aqui já. Esse carro é bem legal, cara, anda bastante. E isso vai nos ajudar até, porque... Como teremos que andar a grandes distâncias, o tempo vai ser diminuído pela velocidade do carro. Bom, galera, eu vou dar o primeiro corte agora. Logo, logo, nos vemos. Beleza? Entra. Nossa, fantasma. Então, galera, é... Vai rolar uma cutscene aqui, não tão importante. Só vamos cobrar o cara e os safados vão meter bala na gente, os amiguinhos deles. Bom, galera, não temos grandes problemas aqui, a não ser a polícia com três estrelas apeladas em nós e esse amigo dele. Galera, a dica... Nossa, foi feio. A dica que eu ia dar era pra vocês passarem no cantinho, que o carro deles iria ficar parado ali no poste. O vídeo ia terminar o serviço, o que seria matar o cara que tava metendo bala na gente. Fazendo isso fica fácil, tipo, muito fácil. O carro deles iria parar e somente a polícia iria ficar na nossa cola. Mas vocês deem a volta aqui por trás e passem nesse gramado. Sei lá, desde o driver, a polícia é fraca no gramado. Então, é interessante vocês estarem passando por aí. Galera, eu vou dar outro corte, tranquilo. E até agorinha. Bom, eu não devia estar mostrando essa parte, mas eu vou mostrar. Vamos deixar o Joe aqui e vamos cobrar nosso amiguinho ali. Lá no porto, que na verdade é um porto. Não, é um porto. É, realmente é um porto. E vamos lá buscar uma grana no porto. Lá vai ser tenso pra caramba, é bem complicado essa parte. Vem pro lado que eu morra, mas tudo bem. Pronto, galera. Cheguei. Ah, teve um maluco que falou que eu tava meio desanimado nos vídeos. Pô, cara, tu perguntou se eu tava gripado também. Sim, eu sempre, sempre estou gripado. Tipo, é a lógica da vida, é ficar gripado. Ainda mais, porque na verdade eu nunca me gripo. Mas depois que eu comecei a trabalhar, velho, eu comecei a me alimentar, sei lá, muito, muito mal. Então, eu acho que até por isso eu sempre fico doente, velho. Mas é isso aí, né? Falta de animação não é, tipo, doença mesmo. Galera, vamos pegar essa shotgun aqui. Porém, não será de grande ajuda. Teremos alguns amiguinhos que também não serão de grande ajuda. Como sempre, teremos que fazer o trabalho sós, a sós, desculpa. Vamos ver as armas aqui. Tem, ah, começar com a sementadorinha, depois eu passo lá pra arma de mafioso, que eu nunca esqueço o nome. Pô, quase que saiu um fafioso. Tudo depende de como as, ah, negociações de laboratório estão indo. Só deixa eu ir ao lado de falar. Eu não preciso apenas abrir seus mouths e provar como que ainda não é. Que chato isso. Andar é muito chato. Então, qual é o problema aqui, velhos? Beleza, você fodeu. Felas da puta. Beleza, vimos demais. Bom, galerinha, já pegam sua metralhadora, certo? Os malucos vão estar ali na frente. Tentem matar o máximo enquanto eles estão alinhados, certo? Logo, logo, eles se desalinharão. Palavra complexa. Mano, essa metralhadora é muito tensa. Que que é isso? Muito ruim. Parece que atira prego, velho, né? Estranhíssimo. Bom, na verdade, temos que matar três grupos de inimigos, galera. Esses dois aqui fora são muito, tipo, fáceis demais de matar. Porém, todavia, contudo, o grupo que vai estar lá dentro, defendendo tudo, poderoso chefão, é uma merda, porque eles irão começar a atacar coquetéis monotóbe, certo? Isso não é legal, vai por mim. É bem chato até. Magnum. Pronto. Metralhadorinha da hora. Tem mais um carinha aqui do primeiro grupo. Ah, agora ficou bonito. Pronto. Ixi, será que tem mais alguém? É, tem um drogatão ali, ó. Pronto. Meu, será que eu me equivoquei? É, acho que sim, galera. São dois grupos, eu disse três, mas... Como vocês veem, são dois. Aqui dentro, sim, vai ser um bicho. Bem chato isso até. Vamos entrar, eles vão fechar as portas. Tentar matar aquele cara ali, pra ver se para, mas o cara é, tipo, imorrível. Acho, não tenho certeza. Morra. Morra. Ih, caciuos, mano. Ah, vou morrer, velho. Ai, Molotov. Não, passou longe, vai. Onde é? Aqui, passou mais perto, sim, esse. Ah, não estão me acertando. Eu pensei que seria mais difícil um pouquinho, mas... Tá suave, enquanto. Ai, não tão suave. Ai, meu sangue, que que é isso? Ha! Ai, lindo. Puta merda. Lindo. Ha! Voltei, mano. Meu, que... Tipo, que miséria, né, velho? O Victor, tipo, que pega fogo, mas não aparece o fogo, né? Ah, merda isso, né? Cara, vocês já ouviram falar em autocombustão? Uma doença que você começa a pegar fogo do nada. É sinistro, Victor. Deve ter isso, cara. Os Molotovos estão bem longe de mim. Mas não tem problema. Vamos tentar novamente. Dessa vez eu vou dar mais ênfase aqui aos canes que estão no chão. Maluco, tu é chato pra caralho. Deixa eu ver, acho que só ficou o poderoso chefão pra me encher no saco já. Morreu? Morreu, perfeito. Vamos subir lá em cima, lá vai ter alguns Molotovs, vamos pegá-los. Vai ter algumas armas também no chão, quem quiser, claro, pode estar pegando. Sempre é divertido ter mais munição. Vamos entrar aqui na sala dos drogadão. Vai ter um dinheiro em cima da mesa. Vai servir como base pra nossa grana final, que será pra pagar o grande poderoso chefão, que eu não me recordo o nome. Mas que a gente tá devendo, entre aspas. Ah, caramba, esqueci a saída lá por cima, galera, desculpa. Ah, merda mesmo. Então, galera, o grande problema aqui nesse capítulo é que, mesmo com essa grana, não teremos grana suficiente pra pagar, como eu já tinha dito. Isso aqui vai ser só como base. Teremos que ganhar grana de outro jeito. Mas que jeito? Então, vai ter aquele Broskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskyskysk pronto galera então a parada que é bem simples na verdade eu demorei absurdos para descobrir isso velho que eu tinha que ganhar um pouquinho mais de grana para poder pagar o velho safado não eu demorei muito mais para poder chegar até aqui velho é burrice mórbida mesmo é uma droga ser boa então vamos lá a estacionar o carro aqui dentro certo vamos subir as escadas e acionaremos a alavanca o carro vai ser esmagado e ganharemos o dinheiro bem simples galera então só dê uma olhada suave suave a outra forma galera vai ser roubando é bem simples também certo e chega aqui pertinho do do malucão que do bar eu sempre achei que teria uma playboy nesses banheiros mas pelo visto não tem não nesse bar até e tá bala ali no maluco o galera todo mundo chapado mano mas não dá nada tomar xícara de café em ame ame serve para encher o sangue galera às vezes ele não fica totalmente cheio mas é isso aí galera beijo abraço aperto de mão saia aqui por trás é que a polícia vai estar logo ali na frente mas é isso aí beijo abraço aperto de mão fiquem com deus claro quem acreditar nele não deixe de dar um joinha carinhoso bom galera deixa eu marcar aqui meu próximo álbum que vocês não verão é não verão são mal se fuderam beijam o cu da cachorra valeu galera ó